Nasci na Pampa Azulada Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão E de dobrar boi bravo a piá-lo nos dias de marcação Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena